Oi, 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 mano, hoje eu acordei e eu tava pensando como seria minha vida se eu tivesse um Death Note Tipo, mano, seria muito louco, ia matar muita gente e seria muito legal se eu pudesse ter um Death Note Ai, Matheus, me desculpa, cara, droga Ai, e agora? Ai, agora o que eu faço? É disso que ela gosta, na onda da maconha eu taco no cu, eu taco nas ro, taco nas ro, taco nas ro, taco nas ro Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca, que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca Eu queria entender porque o mundo está tão podre de ter pessoas assim Será que ninguém nunca vai conseguir mudar? Death Note O nome, caso seja escrito nesse caderno, morrerá Eu sou um Shinigami, você não está com medo? Ah, meu cu tá inarna de tanto medo que eu tô, mas eu tô na escola, então eu não posso gritar Ah, sim, é verdade, faz sentido O que esse caderno aqui faz? Por que você não testa pra saber? Ah, eu não tenho caneta Aqui tem uma caneta Achava que você era um Shinigami, não vendedor de caneta Mas tudo bem Bom, se eu fosse experimentar esse caderno, eu tinha que escrever que merecisse morrer Agora é só esperar O Death Note é real O Death Note é um Shinigami, não 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 é